Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os trabalhadores do bairro, na sua página 233. Vamos lá? Trabalhadores do bairro. Além dos serviços públicos, diversos outros serviços podem ser ofertados nos bairros. E para isso é necessário o trabalho de muitas pessoas. Observe alguns exemplos a seguir. Temos aí o padeiro, que é um profissional responsável por produzir pães para ser comercializados nas padarias e mercados. Temos também o dentista, que é um profissional responsável por cuidar da saúde bucal das pessoas. E o motorista, que é o responsável profissional por dirigir os ônibus do transporte público. E também o farmacêutico, que é o profissional responsável por controlar a comercialização de medicamentos nas farmácias. O repositor de produtos é o profissional que trabalha em mercados, repondo os produtos que estão faltando nas prateleiras. O cabelireiro é o profissional responsável por cuidar das pessoas. Isso mesmo, segundo ano. Agora que você já sabe quais são esses trabalhadores do bairro, a tia Bruna vai te fazer um desafio. A pesquisar aí na sua região, no seu bairro, quais são esses profissionais que você realmente conheça e que você saiba que existe aí no seu bairro. E então, na próxima aula, você irá comentar com a tia Bruna, tudo bem? Beijo, meu amor. Até a próxima.